Música Você já ouviu falar em escolas de educação ambiental? Eu não estou falando de uma disciplina dentro da grade curricular, não. São instituições de ensino que tem todas as atividades voltadas para a natureza. O meio ambiente por inteiro desta semana foi atrás destas iniciativas e mostra, a partir de agora, colégios que fazem um trabalho diferenciado. O lema deles é aprender a preservar. Parque da Cidade, um dos principais pontos de lazer em Brasília. E lá, bem no meio dele, uma escola. Isso mesmo, a escola da natureza. A instituição de ensino da rede pública do Distrito Federal foge dos padrões. Não tem muro, nem sirene para indicar início e término das aulas. O som vem dos pássaros. A estrutura simples busca nos detalhes aproximar homem da natureza. A administração ganhou o nome Casa da Teia. O depósito é a Casa da Formiga. O refeitório é a Casa da Água. E o espaço sarueia é destinado às atividades culturais. A escola foi criada há 17 anos e tem 7 professores. Os alunos que visitam são de colégios públicos. É o local para aprender sobre meio ambiente de uma forma diferente. Por meio do toque, do olhar direto com as plantas, flores. A escola também oferece cursos de capacitação aos professores para se reciclarem sobre o tema. E isso é feito na Casa da Coruja, símbolo da sabedoria. Os cursos são montados a partir da temática ambiental, bem voltado para a questão da ecopedagogia, que é uma das linhas de ação da nossa escola. Mas ao lado da proposta diferenciada estão os problemas. Na verdade, quem está ali todos os dias afirma. A escola só continua de pé por conta do esforço da direção, dos professores e da comunidade. Desde 2007 a escola está sem verba, sem verba pública. A escola é mantida com apoio de parceiros e doações da própria equipe mesmo. Todo esse espaço que você está vendo, não tem uma pessoa específica para cuidar. Quem cuida desse espaço somos nós, os professores da escola. Outra dificuldade é encontrar profissionais capacitados para desenvolver o trabalho. Nós ainda somos muito poucos promovendo essa capacitação. Dá para atender toda a rede pública ou ainda não há essa estrutura para isso? Não existe essa estrutura para atender toda a rede pública. Não existe. Mais de 600 escolas? Mais de 600 escolas. A Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que vão ser aplicados na Escola da Natureza 40 mil reais. E ressaltou que já foi publicada uma portaria para selecionar professores com o objetivo de reforçar o quadro. A escola da natureza desenvolve projetos bem interessantes. Daqueles em que o pessoal não aprende sobre meio ambiente só na teoria. Coloca a mão na massa, na horta. Sala de aula na Escola da Natureza? Tem sim, mas só por precaução. Vai que chove. Agora, se o tempo estiver bom, tudo acontece lá fora. Nós mal chegamos e já encontramos esta turminha aqui aprendendo sobre compostagem. Na Escola da Natureza, as aulas são assim, ao ar livre, embaixo da árvore. Quando está um lugar bonito, um lugar florido, por que a gente tem que ir e arrancar do solo? Tem necessidade? Não, né? A gente tem que plantar mais. Depois de aprender sobre a compostagem, que é o reaproveitamento do lixo, hora de percorrer nova trilha. Durante a caminhada, eles flagram cenas únicas, como essa. No final do caminho, tem sempre uma novidade, uma informação diferente. Quem sabe o que pode ser feito com o algodão? Aqui dá uma florzinha que depois seca, um frutinho, abre e lá dentro temos o algodão. Que depois vai para a indústria, transformada em fios, que são trançados e vira o quê? As nossas roupas. O grupo conhece o boneco espantaliixo, que ensina a criançada a separar os resíduos sólidos. O outro grupo vê de perto a casa das minhocas. E olha que a moradia é chique. Uma casinha de andar com três compartimentos. A primeira fica a parte líquida, porque tudo que a gente come tem água, não tem? Então aqui a gente coloca várias cascas. E aí as minhocas vão fazer o papel delas, que é comer. Já que a garotada está craque sobre as minhocas, por que não alimentá-las? Mas sem exagero, pessoal. Se a mamãe encher a mesa com um monte de comida, você vai conseguir comer tudo? Você vai conseguir passar mal se comer demais, não é? Então a gente não pode encher demais, tá bom? A próxima parada é para recolher as sementes. Quase cinco horas da tarde, o sol ainda muito forte e a criançada não para de participar das atividades. Mas resta saber, será que a garotada já está cansada? Não. Por quê? Sete! Porque o bebê não tava. Não tá cansada, é legal. Durante o passeio, eles aprendem também a regar as plantas. E aí, vocês gostaram? Aprenderam muito? Cuidar das plantas. Em casa você cuida das plantas, Luiz Henrique? Aham. Fala a verdade. Tá. Mas as minhas lá não cuida não. Mas e agora? Depois que você veio na escola da natureza? Eu vou cuidar. Eu aprendi que não pode desperdiçar água. E quando a gente terminar de usar alguma coisa, a gente pode reutilizar de volta. Você tem cara, parece que gosta de ficar jogando videogame. Gosto. Só que aqui não tem videogame, Aron? É. Mas eu gosto de cuidar das plantas também. A sala de aula é automática, né? É aquela coisa certinha. Aqui eles ficam mais livres, é a natureza. Então eles se desenvolvem mais, se interessam mais. Então é uma aula bem interessante. Professora, a escola da natureza é bem diferente mesmo. A gente passou a tarde inteira aqui no Viu o Aluno com um livro, com um caderno na mão. É a escola do sonho de todo estudante, né? Nós trabalhamos aqui com todos os lados que a vida oferece, né? Por meio do minhocário, do viveiro, da agrofloresta, dos insetos que passeiam aqui por toda essa área. Dos pássaros também, que adotam essa área como sua moradia. Conosco, a professora Elza e também a diretora da escola Leda. Muito obrigada por participar do programa. E vamos convidar o repórter Leonardo Ferreira, do Meio Ambiente por Inteiro. O Léo ajuda a gente aqui, vai precisar de mais um. Elza, então explica pra gente como é que é essa dinâmica e pra que ela serve. Hoje nós temos quatro pessoas trabalhando, mas normalmente a gente trabalha cada uma com um. Então a dinâmica consiste em colocarmos a agulha dentro da garrafa. Então cada um vai trabalhar a sua maneira ou seu barbante de acordo com o que a gente consiga colocar ali. Por quê? Porque esse sentimento de pertencimento, ele tem que ser, você tem que sentir a partir do momento que você se insere no trabalho. Então você se sente pertencente àquele lugar que você está, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja no meio ambiente. Então você tem que se sentir parte integrante daquele meio em que você vive. É aquela história, você não faz nada sozinho. Você não faz nada sozinho. Eu sozinha jamais conseguiria fazer a dinâmica, né? Colocar a agulha dentro da garrafa. Então eu preciso da unidade, da cooperação de outras pessoas, né? Porque como diz o ditado, uma mão ajuda a outra. Ok, vamos tentar então. Então vamos. Vocês duas já são craques, eu e Léo temos que... Léo, você vai puxar um pouco a sua... Isso. Nós não podemos nos aproximar muito da garrafa. Léo, você puxa. O canal é... Vira a agulha. Isso. Isso. Parece fácil, né, Elza? Não é fácil. Não é, Leda? É bem difícil. Léo, puxa. Peraí. Léo, levanta. Isso. Aí. Elza, depois dessa dinâmica a gente fica curioso, né? Que mais... Que atividades, outras atividades vocês desenvolvem parecidas com essa que chamam a atenção do aluno, do professor? Nós fazemos as dinâmicas para que as pessoas possam se sentir pertencentes àquele lugar. E aí nós trabalhamos a corporeidade com a biodança, trabalhamos a corporeidade com a bambu-terapia. Como é que é? Os alunos, nós pegamos pedaços de bambu, que nós temos o bambu na nossa escola e fazemos alongamento com os meninos. Eu queria saber das duas. As pessoas talvez não preservem tanto, não estejam tão envolvidas porque elas não se sentem parte, seria isso, do meio ambiente? Com certeza, né? Essa é a premissa básica, assim, da educação ambiental. Um dos princípios básicos da educação ambiental é trazer o sentido de pertencimento, primeiro, assim, o planeta está doente porque nós estamos doentes. Então, essa que é a premissa básica, né? Então, a partir do momento que eu me sinto saudável comigo mesmo, que eu me relaciono bem com o outro e que eu me insiro no ambiente onde eu estou, eu consigo me conscientizar de que eu sou parte daquele tudo. Vocês que estão há tanto tempo mexendo com esse tema meio ambiente, buscando essa sensibilização, ensinando a preservar, preservar um trabalho de formiguinha. Tem resultado mesmo? O que vocês podem contar para a gente, assim, de resultado prático, de que o aluno, o professor, mudou o pensamento ou age de uma forma diferenciada porque a escola da natureza ensinou? Tem uns depoimentos muito interessantes, né? Os alunos dizem o seguinte, eu não sei porquê, mas eu estou mais feliz. E um dos professores disse o seguinte, nossa, já está chegando o final do curso, que é agora 29 de novembro, e eu fico me perguntando o que vai ser da gente. O que nós vamos fazer depois que a gente passa por aqui, porque aqui é uma fonte de inspiração. Pois é, essa iniciativa que vocês desenvolvem em Brasília tem algo bem semelhante lá em Indaiatuba, São Paulo. É a Escola Municipal Ambiental Bosque do Saber. A área de mais de 11 mil metros quadrados é destinada às atividades de apoio, pesquisa e cursos para professores e alunos da educação básica. Em nossa cidade está instalado o Centro Multidisciplinar Escola Municipal Ambiental Bosque do Saber. Vamos conhecer? É aqui que as crianças são preparadas para se tornarem adultos educados, prontos para enfrentar a vida, respeitar a natureza e defender o meio ambiente. Muitos são os projetos desenvolvidos aqui. No caminho do bosque, antes mesmo de entrar, as crianças têm um primeiro contato visual com imagens de animais em extinção. Além de aprender sobre essas espécies, elas aprendem a diferença entre grafitagem e pichação. Aqui começa a trilha. Nesse começo de exploração da natureza, os alunos aprendem sobre a vida das formigas e têm contato com árvores raras, como o pau-brasil e a peroba. O contato com uma nascente de água possibilita aos visitantes conhecer as características da água, a temperatura, a pureza e aprender sobre as camadas do solo e sua permeabilidade. Aqui, os alunos conhecem, exploram e aprendem a plantar sementes das mais variadas espécies. No galpão interativo, existe um canteiro usado para preparar a terra com os mais variados ingredientes necessários para que fique fértil. Nesse galpão, as crianças se conscientizam sobre a quantidade de árvores necessárias para a produção de papel. Aprendem tudo sobre reciclagem de papel industrial e artesanal, produzem o papel reciclado e levam a folha produzida para a sua escola. Com o principal objetivo de atrair as mais variadas espécies de beija-flores, os visitantes aprendem sobre a flora atrativa para essa espécie tão delicada. Aprendem também, na prática, como alimentar corretamente esses pássaros, além de se conscientizarem de que os bebedouros são sempre a segunda opção e que a flora é a mais importante fonte de alimentos da espécie. De São Paulo para o estado do Amazonas, é lá que funciona a Escola da Amazônia. É onde estudantes, educadores e interessados no assunto meio ambiente aprendem sobre a biodiversidade da região e a importância de preservar, principalmente o que está ameaçado. O nome da árvore é Paxiuba, é um coqueiro também. Aqui o pessoal conhece ela por barriguda, porque quase 100% dela no mato, ela cria uma barriga muito enorme no meio, para depois formar o cacho em cima. Os primeiros não saem perfeitos, tá gente? É difícil sair perfeitos. Aí segura aqui com a mão, segura essa pontinha e passa por dentro assim, ó. Com cuidado para não quebrar a fibra. Antigamente era proibido matar castanheira, cortar castanheira na ceraria. Aí o nosso povo chegava na furadeira, fazia um buraco no pé da castanheira, botava veneno e tampava. Aí moria. Com três anos era madeira para ser cerada na ceraria. Assim foi acabando. O que é isso? Isso é um... uma coxonilha. Ai, que bonitinho! É. Concorda que está se mexendo? Aham, aham. Eu achei que era o vento. É. E de novo aqui, ó. É normalmente a pegada... a pegada de trás. Então isso aqui é perfeito para estudos de mamíferos. O mamífero passa aqui na frente, o sensor detecta, a câmera é ativada e tira uma foto. Vocês acham que faltam iniciativas como essa escola, mais escolas voltadas para a educação ambiental, só para o meio ambiente? Isso. Inclusive no próprio Distrito Federal, nós temos uma proposta de criação de um programa chamado Parque Escola. Esse programa é exatamente para se criar outros centros de referência, a exemplo da Escola da Natureza, em cada região administrativa do Distrito Federal. Elza, é diferente ser professora de educação ambiental na Escola da Natureza? É um professor diferente no sentido de você trabalhar mais esse sentimento em relação às pessoas, porque é a partir daí que você aprende a se conhecer mais, você aprende a trabalhar mais a sua própria vida, você aprende a valorizar aquilo que você antes não valorizava. Elza, muito obrigada pela participação, parabéns pela dinâmica, adorei, super curiosa, a gente nem imagina que é tão importante no meio do grupo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Leda, e você continua com a gente, a Leda que é diretora da Escola da Natureza, vai falar um pouquinho sobre a legislação dessa instituição de ensino. Não perca, daqui a pouco. E o meio ambiente por inteiro está de volta, a conversa agora é com a diretora da Escola da Natureza, a Leda Badra. Leda, agora a conversa é sobre a questão legal. Precisou de uma lei para poder fazer funcionar a Escola da Natureza? Na verdade, precisou de uma autorização do Conselho de Educação, na época, em 1996, que foi por meio de uma resolução. Essa resolução, número 6020, de 1996, é que instituiu a Escola da Natureza como centro de referência em atividades de educação ambiental do Distrito Federal. Então, é uma referência nesse assunto. É uma referência, continua sendo. No ensino regular, numa escola tradicional, tem toda uma regra, uma grade curricular, tudo regido pela LDB. E na Escola da Natureza, tem uma lei específica ou vocês seguem a mesma coisa, as regrinhas lá da lei do ensino regular? A Escola da Natureza, ela se baseia principalmente na lei 9795, que é a Lei Nacional de Educação Ambiental, que ela foi criada desde 1999, 2000, que tem essa política, a Política Nacional de Educação Ambiental. E, então, todo o nosso trabalho se baseia nessa política, que já é uma lei que determina que a educação ambiental, ela perpasse por todas as modalidades de ensino e tanto na educação formal como educação informal também. E a LDB, que prevê também a educação ambiental como tema transversal. Os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, também prevê o meio ambiente como tema transversal no currículo. Então, o que nós fazemos é complementar essas atividades que já acontecem nas escolas regulares. Leda, lá nos Estados Unidos, tem uma iniciativa bem parecida com essa da Escola da Natureza. Vamos conhecer um pouco. A Escola da Natureza, nos Estados Unidos, busca aproximar o homem do meio ambiente. Como eles dizem por lá, é a forma de aumentar a conexão entre a terra e os habitantes. São aulas para todas as idades. Há curso de História Natural e Cultural. E as atividades são ao ar livre. Os acampamentos acontecem com frequência. É nesse contato direto com os elementos como água, terra, fogo e ar, que o pessoal se sensibiliza com a importância de preservar os recursos. A escola é paga, mas quem é de baixa renda consegue ter acesso. A instituição de ensino oferece bolsas de estudo. Você sabia que fora do país também tem preocupação com o meio ambiente na área da educação? Sim, sabia que tem essa preocupação, né? Só não conheço essas iniciativas. É bem interessante. Interessante. Se a moda pegar, de repente, as pessoas sentirem que isso faz a diferença mesmo, de repente, vão ser várias escolas. É, na verdade, o que nós carecemos mais, acho que em todos os países, em todos os lugares, é realmente de mais educação, de mais espaços educativos. O que a gente chama tranquilamente de espaços educadores sustentáveis. O MEC, o Ministério da Educação, traz esse conceito para a gente, que é transformar espaços públicos, tanto das escolas como de qualquer outra instituição, transformar esses espaços em espaços educadores, que eles possam trazer o conceito de sustentabilidade, possam trazer a prática da sustentabilidade, que nada mais é do que lidarmos com consciência, com os nossos recursos naturais. E as crianças parecem que saem daquela rotina, né? Daquela ideia de que escola, sala de aula, a sensação, a gente que esteve lá, é de que a escola, num ambiente desse, realmente não tem como fugir. Você se sente dentro do meio ambiente, né? Parece que aprender fica mais fácil. Com certeza, né? Saindo da sala de aula, indo para o espaço aberto, tem muito mais condições de, como a gente já disse em outros momentos, de trazer aquele encantamento, aquela possibilidade de se sentir pertencente ao meio e saber que esse meio ambiente, ele não é meio, né? Ele é inteiro, como o próprio programa sugere. Meio ambiente por inteiro. Meio ambiente por inteiro, né? Na verdade, até a palavra meio ambiente, ela está um pouco equivocada, né? Porque se a gente pensar em ambiente, é ele por inteiro mesmo, né? O ambiente, ele é... tudo faz parte, né? Nós fazemos parte, como outras formas de vida fazem parte. Isso é de suma importância, que a criança também tenha contato e saiba da existência de outras espécies que não somente humana, né? As espécies de animais, de plantas, que fazem... que enriquecem a diversidade do nosso planeta. Agora, a gente descobriu, a nossa produção foi atrás e descobriu que lá na Escola da Natureza tem direito até a sarau. A gente teve acesso a um vídeo e vamos conferir. A gente faz uma confraternização com os nossos parceiros, os amigos da escola, os professores, né? Alunos que nos visitam. E onde, nesse dia, a gente faz uma roda de conversa, apresenta também alguns produtos do Cerrado. E... É... Temos um encontro, né? Na verdade, com toda a comunidade do DF para mostrarmos... Mostrar toda essa beleza, né? Não só do bioma, mas também dos povos do Cerrado. Porque muita gente desconhece que Brasília já foi um sertão. E que, nesse sertão, tinham pessoas sertanejas mesmo, povos habitantes aqui, né? E que viviam mesmo da nossa mata nativa e que preservavam e que conservavam. E essas pessoas foram esquecidas ao longo dessas décadas. O Cerrado tem um potencial muito grande para o desenvolvimento sustentável. E ele tem um valor muito grande em pé. Ele, em pé, ele tem vários produtos que podem dar uma rentabilidade para essas cooperativas. E hoje, nós estamos trazendo aqui vários produtos dessas cooperativas do Brasil inteiro. Esse sarau falou especificamente da preservação do Cerrado. Vocês também trabalham a preservação de outros biomas? Nós nos focamos essencialmente no bioma Cerrado. Porque nós percebemos também que os outros biomas, apesar de toda a importância que cada um deles tem, eles são bastante conhecidos. Até das crianças que moram aqui. E o Cerrado, infelizmente, ele é pouco valorizado ainda. Teve um programa Meio Ambiente por inteiro só sobre o Cerrado e comemoração ao Dia do Cerrado. A gente ouviu muito falar não, o Cerrado é feio, não precisa preservar. É bem por aí, né? As pessoas ainda não valorizam muito. É. Por ele não ter essa exuberância que tem uma mata atlântica ou uma Amazônia, que tem árvores frondosas e tem as matas mais densas. Então, por ele não ter essa exuberância e as árvorezinhas serem mais ressequidas, mais entortecidas, né? Então, as pessoas não valorizam tanto. Não vem a beleza. Com relação aos cursos, vocês dão curso de formação para os professores? Esses cursos são reconhecidos? O professor pode utilizar esse certificado em qualquer lugar do país? Como é que é isso? Ele pode, com tranquilidade, utilizar esse certificado aqui no Distrito Federal. Depende muito do que cada estado ou cada cidade exige de formação. Mas aqui no Distrito Federal são bastante reconhecidos porque eles têm a certificação da EAP, que é uma escola de aperfeiçoamento dos profissionais de ensino da Secretaria de Educação. E alguns cursos também a gente faz em parceria com a própria UNB. Então, o decanato de extensão da UNB também já certificou cursos nossos. E eles servem para progressão, para o professor progredir dentro da sua carreira. Melhora a carreira, salário. Isso. Melhora a carreira, salário. Além dos próprios conhecimentos que ele adquire e que podem auxiliá-lo na sua disciplina. Leda, muito obrigada por participar do programa, trazer informações sobre a Escola da Natureza. E a gente agradece, inclusive, ter dado a oportunidade de a gente entrar na instituição e conhecer um pouquinho mais. Ok. Eu também agradeço. E nós estamos muito felizes por poder participar. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, é só escrever para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br E na semana que vem, nós temos um novo encontro marcado. E, claro, eu espero você. O e-mail é um novo encontro marcado.